São Paulo é Paulo São Paulo é Paulo Eu quero Tomas, meu governador Tomas, eu não quero outro, não tenho Eu quero Tomas, meu governador É no chão, esse cara é diferente Passo a passo, salendo a minha frente Na dificuldade, ele foi competente Quem arrumou a casa vai mudar o melhor da gente Já tá batendo, já tá mais forte O coração do povo Uma certeza, uma esperança Ele volta de novo Uma certeza, uma esperança Ele volta de novo São Paulo é Paulo São Paulo é Paulo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo São Paulo trabalhando Pelo que dá certo Quer manter o rumo competente e correto Pra seguir em frente E não andar pra trás Pra cuidar da gente Pra avançar mais O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo O trabalho é bom E vai seguindo Geraldo tá chegando Seja bem-vindo Grande é São Paulo Grande é o nosso orgulho É tanta beleza É com o país Gente tão bonita De todos os campos De todas as raças Pra ser mais feliz E a força do interior Tem história Tem tradição Tem bandeira Tem respeito Tem riqueza Tem caminho Tem direção Serra Pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra Pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra Andou geral Do campo ao litoral Andou geral Interior A capital Andou geral Andou pra frente sim Andou geral Com geral Do Alguimim Andou geral Do colégio ao hospital Andou geral Do metro ao social Andou geral Andou pra frente sim Andou geral Com geral Do Alguimim Andou geral Do rural Industrial Andou geral Do concreto Ao natural Andou geral Ele olhou pra todo mundo Não esqueceu de ninguém É por tudo isso que se diz Serra do bem O projeto se transforma em muito mais educação E muda o futuro pra melhor da nossa população Uma obra se transforma em mais um grande hospital que cuida da saúde com carinho muito especial Um investimento se transforma em muita inovação e dá mais segurança pra você e toda a população O Estado que investe nunca para de inovação O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança Sempre São Paulo avança Sem parar São Paulo tem gente que rima que briga que luta pensando em você A visão que todo mundo quer aceitar é coragem para resolver Porque sou eu, você e ele que vamos resolver Agora vai conhecer Qual é a força pra resolver Agora tô fechado com o novo governador Voto 40 Em março França Governador Voto 40 Voto 40 Voto 40 Voto 40 Voto 40 Voto 40 Voto 40